Meu contato, primeiramente, com o Ferro e Bar, tinha uns 15 anos. Minha tia morava ali na Havaiandava e eu chegando de Natal. E a gente passou na porta e ela falou assim, aqui é um lugar de entendida, mas com um ar de deboche. E na hora eu falei, meu Deus, entendida em quê, né? Era um bar onde sapatão podia entrar e ser sapatão. Era assim, podia entrar e podia ser. Entrar dentro do Ferro e Bar era uma nave que só entrava quem tinha senha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.